Não existia a rua no centro. Era a lama pura em todas as estrelas. Também não adiantava fazer o afalto como queria. Porque antes tinha que fazer a treinagem. Deixar, do ponto de vista certo, capaz de fazer o serviço e continuar como hoje existe. Então, aqui, todas as ruas sem paralelo foram desfeitas, apesar de ter um conjunto novo, no tempo que o governo estava. Mas essa treinagem não era só na 12. Quem está lá na Avenida C, tem um enorme canal, que na época não havia. E aí, inundava tudo. Para o lado de cá, não sei se é a Avenida G ou a H, o G. E o outro canal, também grande, que vai encontrar com o outro. Então, essas obras de treinagem, elas é que garantem hoje o que vocês têm no conjunto relativamente estaleado. Além disso, aqui, com a caça d'água da caderneta, fazia muito tempo que não pegava água. E não adiantava colocar, porque ela levou muito o sol e ficou sem o ar. Então, ela vazava por tudo que era lá. Aí, teve que ser recuperada. Água tinha muita casa que ainda não tinha ligação. Aí, tinha problemas de fogo. Tinha problemas de tudo. E, para completar, essa praça bonita que a gente tem aí, estava completamente abandonada. Vocês devem lembrar que aí tinha um ponto cartonado, com um bocado de gente mora assim. O governador recuperou tudo e fez o sol metropolitano funcionar. O hospital, nossa senhora, não existia, só que não funcionava, porque ele tinha equipadência de um dentro. Então, foi tudo colocado pelo governador Estado. Em tudo. Eu quero dizer que o conjunto Ceará, como o governador Estado assumiu, era uma das maiores cidades do Ceará. 9 mil casos, tinha aproximadamente 45, 50 mil pessoas, é uma grande cidade de Estado. Mas, vivendo, apesar de ser um convite bem novinho, vivendo pessimamente, porque existia o país funcionário. A drenagem, a água, o esforço, a saúde. Acontece, senador. Eu passei por aí e parece que está voltando, porque tem muita lua que está ao início. A aí, né? É verdade. Que tem o que hoje aí não é só as duas. A aí também. Por isso, eu tenho alegria enorme de estar aqui de novo e ver o senador novo de novo, na outra luta. Parece que para ele que é trabalho, eu tenho uma alegria enorme de ter trabalhado com ele e com ele, mas mesmo também com a alegria maior ainda que hoje ele tem ao lado dele o deputado Marcos Carlos. E tem um jovem que o Ceará tem muita esperança dele, e é que esse tempo de crença, de confiança, de que nós vamos viver de novo, um novo tempo, é que nós estamos começando aqui no Ceará, aquele lugar que gosta muito do Senador Carlos, mas do Senador Carlos gosta muito do Ceará.